Então vamos lá, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos essa noite, pessoal do YouTube, é com muita alegria que a gente inicia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como preparar os nossos cosméticos, isso mesmo, é algo que eu amo falar, porque eu venho de uma faculdade de cosmetologia, estudei bastante sobre isso, então vou falar um pouquinho com propriedades, vou usar uma linguagem mais simples para que todo mundo possa entender, mas já me coloco aqui à disposição, caso você tenha alguma pergunta mais técnica também, que você queira fazer, eu também estarei aqui à disposição. E o que eu não souber hoje, a gente vai buscar e a gente vai estar informando aí para vocês. Para a gente poder iniciar muito bem essa noite, eu quero compartilhar com vocês aqui uma tela para a gente iniciar. Só olha para mim se está em tela cheia, por favor. Me dá um ok, pronto. Está. Então vamos lá, pessoal. A Kátia vai ficar admitindo o pessoal que está entrando aí para nós, viu Kátia? Por favor. E é isso mesmo, pessoal. Como retirar a carga tóxica por metais pesados do nosso corpo, né? Nós vamos abordar esse assunto e para isso eu quero falar um pouquinho com vocês como viver melhor com produtos livres de metais pesados. Mas vamos entender um pouquinho sobre essas questões de metais pesados. Muitas pessoas, às vezes, não têm nem ideia de como isso pode acontecer. Hoje, apesar de ter muita informação, né? Mas tem gente ainda que tem muitas dúvidas com isso. E para a gente iniciar, eu quero me apresentar. Meu nome é Valdelice Araújo. Sou líder da Duterra Diamond. Já estou na Duterra há um pouco mais de três anos. Três anos e um mês. E é com muita alegria que eu venho aqui nessa noite. Eu sou mãe, sou esposa, sou filha, né? Tenho um esposo maravilhoso comigo, que me apoia aí o tempo todo. Apesar de não estar comigo aqui presente, mas é dos bastidores. Deixou os bastidores tudo arrumado aqui para mim. É tudo ligado. E tenho um filho aqui que mora comigo. Tenho uma filha já casada. Tenho três netas, né? Lindas. Três marias. E é com muita alegria que eu vou falar um pouquinho sobre essa trajetória, né? De sucesso com vocês. Sucesso por quê? Porque eu criei um estilo de vida, né? Para mim e para a minha família, através dessa empresa maravilhosa que eu iniciei aí há três anos atrás. Hoje eu compartilho, eu ensino as pessoas a ser terapeuta do seu lar, né? É uma inspiração para mim muito grande, porque ao criar essa semana o canal do YouTube, o nome de inspiração para esse canal é Seja Terapeuta do Seu Lar. Se você entender que você é o terapeuta do seu lar, você vai poder prevenir muitas coisas na sua vida e na vida da sua família. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma imagem bem forte, né? E o que a gente vai falar um pouquinho? Sobre o processo para diminuir ou eliminar essas substâncias que estão nas nossas células, no nosso organismo. Nós estamos expostos hoje a inúmeras toxinas e ela vem de toda parte, em todo momento, a toda hora. Desde o respirar, o alimentar, né? A gente sabe que nós não estamos livres. O limpar uma casa, muitas vezes até aquele quintal que você vai ali fazer aquela limpeza para quem mora em casa. Hoje muitas pessoas moram em apartamento, mas muitas pessoas moram em casa. Às vezes até um lixo que você vai recolher de interior, apesar que no Tocantins a gente é uma capital, mas a gente ainda vê muitos locais que colocam fogo. Isso mesmo, né? Eu pensava que a gente nem via isso mais, mas tem pessoas ainda que colocam fogo. Quando ela coloca aquele fogo, aquela fumaça, ela tem muitas toxinas, porque ali tem diversos tipos de lixo. Tá. E aí, Val, como é que é isso? Só tá nisso aí? Não. Sabe o banho que você toma? Sim, também o banho que você toma. Porque muitas vezes as pessoas vão na prateleira do supermercado e saem comprando tudo sem olhar, né? Eu falo que quando a pessoa começa a estudar um pouquinho, ela começa a olhar tudo. Isso tem uma parte ruim, mas também tem a parte boa, né? Parte ruim é que você descobre muitas coisas que você fazia. Eu falo que fazia, porque não tem como você continuar a fazer. E tem a parte boa, você começa a olhar o outro lado, que é de trabalhar, que é de prevenir. E a gente tem sempre uma fala, é melhor prevenir do que remediar. Então, se eu previno hoje, eu não preciso de um remédio amanhã, né? Então, quando eu for hoje, por exemplo, eu passo livre hoje na prateleira do supermercado. Na parte de shampoo, de condicionador, de sabonete, de creme dental, eu não passo mais naquela sessão do mercado. Já tem um bom tempo que eu não visito ela mais. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe como são feitos, você tem escolha de querer ou não querer. E eu hoje escolho não querer, pra mim e pra minha família, tá? E como nós podemos reduzir tudo isso, né? Vamos falar um pouquinho de como nós podemos reduzir. Sabemos que os metais pesados, eles podem estar na água contaminada, no ar, nos alimentos, né? Combinando, assim, problemas de saúde ao redor dos anos. Tem problemas que ele vem logo de início, tem problemas que ele vai demorando anos ali pra desencadear. Porém, a maioria não sabe que esses metais pesados também estão nos produtos, né? Como eu acabei de falar. E aí, a gente tem aí uma pergunta. Como nós podemos reduzir tudo isso? E pra começar esse ano, né? Eu falo pra começar esse ano. Nós estamos no mês de janeiro. É a primeira educação continuada que eu estou fazendo. Eu resolvi trazer aqui pra vocês, começar o ano, com uma limpeza profunda. E como é que nós vamos fazer essa limpeza? Olhando a nossa escala de cuidado. Qual que é a minha escala de cuidado? O que é que eu tenho feito hoje pra cuidar? Como é que está a minha alimentação? Se você tem um papel e uma caneta na mão, escreva aí. Como está a minha alimentação? Não é pra você compartilhar com ninguém. É pra você fazer uma autoavaliação, né? Nessa escala de cuidados. Como está a minha alimentação? Então, se você é mãe, o que eu estou levando pra mesa dos meus filhos, do meu esposo? Porque hoje, a gente é o que a gente come e o que a gente bebe. Porque a nossa pele, ela respira através desses alimentos, né? A gente tem aí o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Muitas vezes, você não sabe por que a sua pele está ressecada. Você não sabe por que a sua pele está expulsando algumas coisas pra fora, né? Então, como é que está essa escala de cuidado? Como é que está a alimentação? E a atividade física? Atividade física, há muito tempo, era luxo. Hoje, não. É necessidade. Eu falo que a atividade física é igual ao ar-condicionado aqui no Tocantins. Todo mundo precisa. Aqui ninguém vive sem ar-condicionado. Atividade física também. A partir do momento que alcançou a idade, que pode praticar uma atividade, pode intensificar. Mas aquela brincadeira do parque, as crianças já podem gastar energia ali, começar desde cedo. Promover essa circulação no corpo aí, logo de criança, criar esse hábito. Ao invés de pegar aquele final de semana, ficar muitas vezes deitado numa televisão, assistindo filme, uma tarde inteira, vai pra um parque, leva as crianças, vai aproveitar durante a semana. A atividade física, ela promove a circulação. E uma circulação bem condicionada no corpo de uma pessoa, a pessoa vive muitos anos. A gente tem aí uma estatística que mostra quem faz atividade e quem é sedentário. Nessa outra escala, como é que tá o meu descansar? O que eu tenho feito pra eu descansar? Eu tô conseguindo ou eu tô trabalhando feito louca, feito louca? Gente, eu quero falar pra vocês que antes de conhecer do Terra, eu tinha uma vida muito louca de trabalho. Hoje, eu programo os meus horários. Eu tenho horário pra me olhar o celular, eu criei esse hábito. Às vezes as pessoas, eu falo pras pessoas que precisam mandar alguma mensagem pra mim, de quando é de muita urgência, quando é uma coisa assim, pra lá me dar um toque ali, pra me poder ver. Porque às vezes eu me desligo mesmo, a gente precisa desse descansar. Desse momento com a sua família, com os seus filhos, com o seu esposo. Você precisa desse momento, de sair um pouquinho. Qual que é a programação de férias que você tá fazendo? Ah, eu não... tem muito tempo que eu não viajo. Uma pessoa falou pra mim esses dias. Mas você não viaja por quê? Porque não sobra uma renda pra gente poder... A gente tem que fazer uma programação, porque o descansar, mudar de áreas, a gente precisa disso. Então, eu preciso pensar um pouquinho também nesse descansar. E não viver naquela vida louca. Se a vida que você está levando não está te proporcionando isso, eu convido você a repensar o que você tá vivendo essa noite. Cuidar dos médicos. Quando foi que você foi pela última vez no médico? Qual foi a última vez que você fez um exame pra ver como é que tava o colesterol? Como é que tá o triglicerídeos? Como é que tá o índice de açúcar no seu sangue? Principalmente pessoas que vêm de hereditariedade. Tem muitas doenças que vêm de hereditariedade. Eu conheço pessoas que vão em médico de seis em seis meses, é magérrima, faz atividade física, tem uma alimentação super regulada, mas tem um colesterol que vem de hereditariedade da família e que a gente trata hoje com os olhos foi que teve um resultado. Porque nada de medicamento que ela usou, ela não obteve resultado. E hoje, graças a Deus, a associação dos olhos essenciais, juntamente com o apoio da nutricionista e do médico, ela conseguiu uma resposta positiva. Então, antes de começar a falar pra vocês, quero dizer que eu não sou médica, né? Eu sou uma esteticista, cosmetóloga, né? Trabalho, sou aromaterapeuta, já trabalho com pessoas há muitos e muitos anos, e sou uma estudiosa. Tudo que eu vou falar aqui pra vocês tem um fundamento. Eu não tirei do nada, né? Vem de algo ali estudado, pesquisado, né? Através do nosso maior... Eu falo com o nosso maior dicionário, que é o PubMed, que a gente pesquisa muito por ele, os cursos que a gente faz. Então, eu quero convidar você a começar esse ano olhando essa escala, né? De cuidados aí com a sua vida e com a vida da sua família. Tá tudo tranquilo, Kátia? Tudo sob controle, Valpa. Tá tudo maravilhoso. Pode continuar, viu? Beleza. Vai colocando aí no chat pra nós, né? Se você tem aí alguma dúvida, se você quer colocar algumas considerações, pode colocar, que a gente vai ler o seu comentário. E vamos lá. A gente... Eu poderia trazer aqui hoje muitos produtos pra vocês, pra falar um pouquinho sobre desintoxicação. Mas eu trouxe um produto em específico, né? Que é o Zendocrine, que eu sou apaixonada por esse produto, por esse óleo. Principalmente agora que ele veio em cápsula, né? Essas capsulazinhas softwares. Elas são maravilhosas pra quem não gosta do sabor do óleo na boca. Então, a cápsula é maravilhosa. E o que que é o Zendocrine? O Zendocrine... Ele é um mix de óleos que contém alecrim, o entro, a baga de junípero, o tangerine, a tangerine e o gerânio, né? Porque toda limpeza, vamos combinar, ela tem que começar de dentro pra fora. Se eu não começar de dentro pra fora, eu não vou ter uma resposta positiva. E voltando pra outro lado aqui, já já a gente volta aqui pra falar desse assunto também, não sei se vocês já ouviram pessoas que começam um processo de emagrecimento, por exemplo, e aí ela emagrece, ela consegue emagrecer aí muito rápido em um mês, 5 quilos, 10 quilos, eu tenho muito medo disso. Só que quando ela volta, ela engorda ali o dobro. Ela volta num grau de obesidade muito grande. Por que que será que isso acontece? Porque ela não desintoxicou o corpo. O corpo, ele precisa ser limpo pra ele poder absorver os nutrientes que você come todo dia. Se você não tem um corpo limpo, você não tem uma absorção. E o Zendocrine, ele é um óleo maravilhoso que eu amo de paixão mesmo. Eu uso ele de tempo em tempo. Eu não uso ele contínuo. Eu uso ele de tempo em tempo. E é muito interessante, você que tá aqui, que não conhece os óleos, ou você que já conhece, trabalhar a chamada janela terapêutica. Um intervalo, né? Ter um intervalo ali de um período de um óleo pro outro. É muito interessante você. A não ser que você tá fazendo um tratamento e precisa de um determinado ali através de um tempo, através de uma orientação de uma aromaterapeuta. Porque os óleos, eles são naturais, mas eles precisam ter essas orientações. E uma coisa que eu vou dizer pra vocês, os óleos essenciais, ele não substitui nenhum medicamento. Você pode associar, né? Você associando, claro, você vai ter uma resposta. E aí eu não sei se você, que tá aqui nessa sala, muitas vezes, se pegou acordando de manhã, sentindo aquele cansaço no corpo, sem querer levantar da cama, ou aquela dor de cabeça, que vira e mexe e volta, aquela dor de cabeça. Tontura também é um dos sintomas. Depressão também é um dos sintomas. Aquela fadiga, o tempo inteiro, aquela fadiga mental. Outra coisa que eu observo muito no processo de intoxicação é o inchaço. As pessoas vivem inchadas, os pés inchados, o corpo inchado, aquele abdômen alto, inflado o tempo inteiro, também desanimado, tristonho o tempo inteiro. Então, o que o endocrine faz? Ele funciona como uma esponja. e ele age nos nossos principais órgãos. Ele age no fígado, ele age nos rins, ele é ótimo pra dar uma limpeza ali no trato urinário. Ele age no pulmão, isso mesmo. Ele é maravilhoso, porque aqui ele não é um óleo. É um mix com vários óleos. E cada óleo desses que vocês estão vendo aqui, o tangerine, por exemplo, e o gerânio. O gerânio é um óleo que eu sou apaixonado. O junípero. O junípero, ele trata a questão do trato urinário. Então, se tem uma pessoa que tem problema renal, o junípero é maravilhoso. Você pode usar ele de forma tópica, massageando ali os endocrine, na altura da bexiga. Ah, é pro fígado? Posso usar ele massageando também na altura do fígado. E você sabe o que que acontece? É comprovado que os endocrine, ele controla ali a sua microbiota. Ele controla. Então, ele previne a doença do colo. Por quê? Porque dentro da nossa microbiota, existe mais de 100 milhões de microbactérias. Dessas microbactérias, existem bactérias boas e ruins. A partir do momento que eu deixo aquela proliferação de bactéria ruim tomar conta, eu desregulo toda a minha microbiota. Por isso que muitas vezes a pessoa vai no nutricionista, ele indica ali um... É... Algo pra poder controlar ali, regular, né? O... A flora, a microbiota é a flora intestinal. Então, hoje a gente tem muito biomassa, né? As pessoas indicam muito a biomassa pra poder dar uma ajudada, a regular. A desintoxicação com suco verde, também as pessoas indicam muito, as nutricionistas indicam muito. Então, a gente precisa ter uma microbiota regulada. Se eu não tenho, eu não tenho um sucesso bom em tudo que eu vou fazer de tratamento no meu corpo. E o geraniol, que é o que tem o gerânio, ele trabalha muito essa regulação aí nessas questões. E aí, vamos aprender agora como fazer os nossos cosméticos. Eu trouxe aqui pra vocês algumas receitinhas de desodorante, sabonete, sabonete líquido, né? Sabonete em pedaço. A gente tem uma aula maravilhosa gravada da Fátima. Quem não tiver e depois quiser, pode solicitar pra pessoa que te convidou, que a gente manda pra você. É uma aula fantástica, bem dinâmica, que você consegue duplicar ali pra fazer o sabonete em barra. Mas hoje eu trouxe aqui um sabonete líquido, um shampoo, um reparador de pontas, né? Eu trouxe algumas coisas aqui pra vocês usar e fazer no dia a dia. E pra gente iniciar, eu quero falar um pouquinho sobre humectação, né? Muitas vezes a gente fala pra pessoa, vamos fazer uma humectação. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é uma humectação. Uma humectação no couro cabeludo pra poder devolver o vício. Sabe quando o cabelo, ele tá poroso, aquele cabelo de volume, alto. Às vezes, muitas vezes, ele tá sem água, ele precisa de uma hidratação, ele precisa de uma humectação. E pra isso, eu trouxe uma receitinha aqui de humectação que dá pra você fazer e você vai ver a diferença que você vai sentir. Eu coloquei alguns olhos, não significa que você vai usar todos esses olhos aqui. Eu vou falar um pouquinho, eu não gosto muito de escrita em slide. Eu gosto de colocar os tópicozinhos e eu vou falando, por isso que é importante você anotar, às vezes fica dúvida, volta na aula, dá uma olhadinha naquela parte, tá? Nós vamos disponibilizar esse material aqui pra vocês. Então, você vai pegar de 10 a 20 ml do óleo de coco fracionado da do Terra. Val, por que você indica do Terra? Por causa da cadeia lipídica. Todas as vezes eu falo. E o que é uma cadeia lipídica? Cadeia lipídica, quando você mistura o óleo essencial, as moléculas são tão pequenas do óleo vegetal que elas se misturam. Quando a cadeia lipídica é pesada, você joga o seu óleo essencial fora, porque elas não misturam, né? Numa linguagem bem simples. Quando você pega um óleo essencial e coloca no óleo vegetal de coco da do Terra, na hora eles já ali se abraçam, né? e já se misturam e você pode usar. E ele vai pra onde você precisa. Se for usado topicamente, né? Ele vai ali pra corrente sanguínea. Ele vai conseguir. Muitas vezes você usa um óleo vegetal de cadeia lipídica pesada, você coloca o seu óleo essencial, ele não consegue ali abraçar um ao outro e acaba que você joga seu produto fora. ainda obstrui a pele, o couro cabeludo, deixa oleoso. Então, o mectação não tem problema. Quem tem cabelo oleoso fazer. Muito pelo contrário, vai melhorar muito. Porque aqui, ó, a gente tem o Cipress, que é um óleo que eu sou apaixonada, porque ele promove ali uma circulação, né? Periférica ali. Ele trabalha essa questão da circulação. O Pepermint também, ele é ótimo pra oxigenar o bulbo capilar. Então, você pode escolher um dos dois. Eu gosto muito do Cipress. Se você me perguntar, eu escolho o Pepermint ou o Cipress. Posso associar os dois? Pode. Em alguns casos de cabelo muito oleoso, de cabelo que tá muito obstruído, aquele cabelo que tá muito ali com casca, ceborréia, dermatite. Então, eu gosto muito de associar. E sem falar que o Pepermint dá aquela refrescância. Você sente aquele geladinho gostoso, tá? Aí nós temos o Lemongress também, que combate muita caspa. Gosto muito do Lemongress associado. O Mirra, ele promove uma hidratação profunda. O Mirra. E sabe o que ele faz também? Ele pega aqueles cabelos que estão destruídos e regenera. Então, o Mirra, ele promove uma hidratação linda. Associado ao Lavanda, porque o Lavanda, ele estimula colágeno. não só na nossa pele. O cabelo também tem colágeno, né? Nós temos três camadas aqui, no cabelo aqui. Então, córtex, cutícula, córtex e medula. Então, se eu não tiver uma cutícula seladinha, eu não consigo fazer com que o óleo penetre ali e vá para o bulbo capilar, que é onde eu preciso que ele trabalhe para poder o meu cabelo descer alinhado e saudável. Fios sem quebrar, cabelinhos novos nascendo, você vai notar ali que vai ter muitos cabelinhos novos, né? Claro e seja, a salva esclareia, também sou apaixonada nela. Por quê? Porque ela promove também o crescimento do cabelo. Ela trabalha muito bem aí a questão do crescimento e os fios destruídos, principalmente quem usa química no cabelo. Então você pode escolher aqui, por exemplo, dois, três óleos desse aqui e fazer uma umectação. Que quantidade de gotas que eu coloco para fazer essa umectação? E por que que eu coloquei de 10ml a 20ml? Depende do tamanho do cabelo, porque você faz a umectação aqui, puxa para comprimentos e pontas. Se tiver necessidade de usar um pouquinho mais, coloca um pouquinho mais de óleo. Então eu coloquei de 10ml a 20ml. No meu cabelo eu faço com 10ml hoje. Antes de cortar eu tinha que fazer com 20ml, mas eu cortei, então hoje eu faço com 10ml. E aí você pode escolher dois, três óleos desse aqui e colocar um total aí, se for de 20ml, você pode colocar um total até de 5 gotas. Se for de 10ml, você coloca um total de 3, 4 gotas, é o suficiente. Lembrando que na aromaterapia o menos sempre vai ser mais. E quando eu coloco um óleo mais um óleo, nunca vão ser dois, vão ser cinco, né? Eles vão, um potencializa a ação do outro. Então aqui nós temos uma humectação. Você pode fazer e lembrando que essa receitinha é pra uma vez, né? É pra você passar uma única vez. Quanto tempo eu deixo no cabelo a humectação? Muitas pessoas falam, ah, eu posso dormir, eu não gosto por causa do cheiro. Nossos óleos são bem concentrados, né? E tem gente que não gosta do cheiro. Por exemplo, você vai colocar um peppermint no couro cabeludo pra dormir à noite? Você vai ficar acesa, acordada, né? Porque o peppermint é óleo do foco, da concentração, é do acordar. Tem gente que dorme com peppermint, mas a maioria acorda com peppermint. Então, quanto tempo eu devo deixar ali agindo? Até duas horas, até duas horas é o suficiente e aí você vai lavar, bem lavado esse cabelo, vai, se precisar hidratar com uma máscara, hidrate, não porque você fez a humectação que você precise fazer uma uma hidratação com a máscara e não vai fazer. Você pode fazer. Você pode fazer a humectação, lavar bem lavado, colocar a máscara, a máscara você pode deixar aí de 10 a 15, 20 minutos no máximo 30 minutos, não tem necessidade mais que isso, né? Hoje a gente trabalha muito na questão da praticidade e o produto ele tem uma ação muito rápida e sem falar que enquanto você está aí fazendo esse tratamento no cabelo, você também está recebendo grau terapêutico, eu gosto muito de falar. Aí coloquei lavanda, aí deu uma acalmada boa ali enquanto eu faço a hidratação no meu cabelo. Então, essa aqui é a nossa humectação, é uma receitinha. Se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat para nós que a gente está aqui. Eu trouxe aqui uma foto, eu tenho uma consultora que ela trabalha muito essa linha de cabelo aqui no Tocantins. Renato levantou a mão, tem uma dúvida aí, vamos lá, Renato. Pode abrir. Boa noite, Valdenice, tudo bem? Tudo bem. Sou o José, eu estou auxiliando aqui, ajudando também com o Renato. A Karen fez uma pergunta aqui, se tomando os endocrine, pode manter o Copaíba e o Franksense, o Lemongress, para intolerância à lactose, ou se ela mantém só os endocrine? Então, ela tem intolerância à lactose, né? E ela está usando todos esses óleos. Isso. E os horários... Ela pode, sim, usar os endocrine. Com toda certeza, ela pode usar. Porque os endocrine, apesar que, se a gente buscar lá atrás, ele tem alguns óleos que trabalham essa questão da desintoxicação. Mas a questão dela, ela está usando, por exemplo, o Franksense. O Franksense, ela está usando, não é para intolerância. Ela deve estar usando para trabalhar a questão, que eu gosto muito dele também, para a desintoxicação dos metais pesados, né? Quero ver se no final da aula eu tiver uma pessoa aqui, eu vou chamar ela para ela falar um pouquinho como ela trabalhou essa questão da desintoxicação. Então, ela deve estar usando... Fala para mim aí, o Lemongress para intolerância à lactose, o que mais? Lemongress, Franksense e Zendocrine. Zendocrine. Copaíba também. Copaíba. Copaíba também. Copaíba e Franksense, ela deve estar usando para alguma outra coisa. E o Lemongress para intolerância à lactose, né? Pode usar, sim. Se ela quiser depois me chamar para me poder entender um pouquinho do histórico dela, como é que é o histórico dela, ela pode me chamar. Ou a pessoa que passou para ela essa indicação também, pode chamar, que eu tenho certeza que ela vai saber orientar. Valdeni. E se ela colocou aqui com Franksense e o Copaíba, ela está usando para dor de cabeça. E o Lemongress para intolerância. Pronto. Isso mesmo. Pode continuar, viu? Continua com esse e pode associar, sim, os endocrine. Tá, jóia. Obrigada. Aproveitando que a gente parou aqui para tirar dúvida, a Maria da Glória, lá no YouTube, ela falou que ela tem muita questão de dor de coluna, desde que... Muita dor na articulação depois que ela teve chikungunya. A mesma questão, Maria da Glória, procura quem te convidou, se a pessoa não conseguir, ela vai chegar até a mim, chegar até a Val, que a gente vai saber a sua particularidade, a medicação que você usa. Mas eu já vou antecipar, viu, Kátia? A questão da chikungunya, a questão da chikungunya aí que ela sofreu, eu vou contar para ela. Não vai ter... Tem um óleo que ela não pode ficar sem ele de jeito nenhum na vida dela. é o zendocrine. Viu? Já é para ontem. Sabe por quê? Porque eu vou te falar como causa própria. Quando começou chikungunya, eu fui o primeiro caso de notificação no estado de Tocantins. O pessoal não sabia nem o que era chikungunya. Então, a gente sente muitas dores nas articulações e a gente fica dependente. E como o zendocrine, ele promove essa desintoxicação, é maravilhoso. Outra coisa, as pessoas, eu estava vendo uma reportagem, reportagem não, uma fala essa semana de um médico bem conceituado e ele falava muito da quantidade de pessoas que está procurando ele com dores nas articulações pós-vacina. O que é isso? Metais. Pesado. Então, o zendocrine é para a vida de todo mundo que está aqui nessa sala. Não é para quem? Se você não tem nada, mas pode tomar também, porque ele vai trabalhar aí a questão da desintoxicação. Não tem hoje quem não está intoxicado com algo. Então, vale muito a pena você investir em você nesse tratamento. Então, pode sim. O zendocrine vai ajudar essa pessoa da chikungunya e claro que a gente tem algo mais para poder ajudar ela. Você pode procurar a pessoa que convidou ela que com certeza nós vamos ajudar ela sim. Tem mais gente? Levanta lá. Tem. Deixa eu ver o nome dela aqui. A Cleibiana perguntou se essa mistura dos óleos devem ser usados nos cabelos sujos e aí só depois que lava com o shampoo e passa a máscara se quiser? Isso. Ela é usada, por exemplo, cabelo seco, que ela quer dizer. É no cabelo seco. Ela passa no cabelo seco porque assim, hoje as pessoas geralmente lavam o cabelo de dois em dois dias, né? Aqui eu lavo o cabelo quase todo dia, mas é por causa da região, né? Mas tem gente que lava de dois em dois dias, então pode sim. Antes de lavar o cabelo pode fazer o processo da humectação. Uau! As pessoas estão lá no YouTube perguntando muito como tomar o endocrine, qual dosagem tomar. Cada pessoa a gente tem que orientar de acordo com qual é a idade, com a idade do peso, né? É, mas a questão do... Se for um adulto, Kátia, se for a cápsula, pode tomar duas cápsulas por dia. A orientação dela é uma cápsula de manhã, eu gosto muito depois do café da manhã, e uma por volta das 18 horas. lembrando que ele trabalha a questão intestinal. Então, quem tem problema de intestino preso, vai dar uma aliviada boa ali. E quem já tem o intestino regulado, às vezes, nos primeiros dias, pode sentir que o intestino vai dar uma soltada, mas logo, logo ele para ali, ele regula, é só nos primeiros dias ali, tá? E o normal é você ir no banheiro mais de uma vez mesmo, porque quantas vezes você... quantas refeições você faz por dia? É, no mínimo, tem que ser pelo menos seis refeições por dia, cinco a seis. Então, é normal você ir mais de uma vez no banheiro ao dia, sim. Só tem que observar como está as fezes, né? E quando a gente faz esse processo de limpeza, né, Val, mais do que normal, o organismo vai jogar para fora. Então, não se assustar, porque é normal realmente aumentar o número de vezes que você vai ao banheiro. E o zedocrine, como a Val falou aí, é maravilhoso. Eu tive que fazer alguns exames essa semana com contraste. Dois dias que eu tomei, meu corpo desenchou, limpou, que é uma... Eu senti diferença gritante. E outra coisa, você falou uma coisa muito importante aí agora, questão de limpar. Você já viu tomar as endocrine e as pessoas falar que quando saiu secreção do nariz que não saía? Por quê? Porque ele age direto no pulmão também, né? Ele dá uma limpada ali, e muitas vezes o que sai para fora é porque não é seu de dentro, né? Então, é normal às vezes sair sim, se der uma limpada. Aí eu fui estudar todo o histórico dessa pessoa, ela veio de uma covid, ela teve problema sério na covid, então, provavelmente ficou algo ali e o zendocrine, de uma forma muito linda, expulsou ali e jogou para fora, né? Então, é isso aí, tá? O zendocrine, para quem tem colesterol, também tem glicerídeos, gordura visceral, ele vai agir de uma forma maravilhosa. Então, aqui eu trouxe um shampoo, né? Para vocês, e trouxe algumas orientações quando eu vou falar em shampoo. Esse shampoo, a gente pode usar em todos os tipos de cabelos, tá? Claro que, se for um cabelo que for oleoso, a gente vai trabalhar, dar uma mudadinha aqui na receitinha. Eu não consegui trazer todas as receitas para você hoje, porque são muitos. Se você for pegar, por exemplo, se você for pegar shampoo de caspa, a gente tem de queda, eu trouxe os mais que as pessoas buscam mais frequentes. Mas, assim, não trouxe para cabelo seco, cabelo oleoso, mas a gente pode ir adequando aqui de acordo com as dicas que eu vou dar para vocês, tá? Então, esse shampoo aqui para todos os tipos de cabelo, a gente vai aí o lavanda, né? Vamos colocar o lavanda, vamos colocar o copaíba e uma coisa que eu vou falar para vocês de uma forma linda é que quem está ficando com os fios brancos, o copaíba vai ajudar muito tanto interno, você tomar, quanto no uso, tá? Do seu shampoo, na sua máscara de cabelo, no seu condicionador, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Então, o copaíba, ele entra. Se tiver algum processo inflamatório no couro cabeludo, ele vai trabalhar também, né? O Yield Orange é um cítrico maravilhoso, energizante, que promove aquela limpeza, né? Maravilhosa ali no cabelo. Então, eu não abro mão dele no shampoo, todos os shampoos eu coloco esse óleo essencial. Eu gosto muito dele. O Mirra, o Mirra também, por ele ser regenerador, gosto muito dele também. E o Salves Clareia. Então, esse shampoo, ele fica muito top. Eu não tenho só um shampoo aqui em casa, né? Aqui em casa, a gente prepara uns três tipos de shampoo diferente. E uma dica que eu vou dar para vocês, se você lavar o cabelo e você tem cabelo oleoso, por exemplo, como não tem um shampoo aqui de cabelo oleoso, mas quando o cabelo é oleoso, o que a gente faz? A gente intensifica um pouquinho o cítrico, traz ali um melaleuca para dar uma controlada. Agora, se o cabelo é muito seco, aí eu já não entro com melaleuca, porque ele dá ali uma secadinha boa ali, uma ressecadinha, a não ser que seja para um tratamento, quando é uma casca, uma ceborréia, aí sim. Mas, muitas pessoas têm que aprender até lavar o cabelo. Tem pessoas que põem o shampoo e saem fazendo aquelas fricções, né? E cabelo, a gente vai dando leve batidinhas, você vai lavando ele de forma, né? Mais tranquila, não fazendo, dando aquelas friccionadas. Se você tiver um cabelo oleoso e você fizer isso, você vai estimular ainda mais a glândula e o cabelo vai ficar mais oleoso ainda, tá? E shampoo, a gente coloca no couro cabeludo, deu aquela espuma ali, você puxa para o comprimento e pontas. Tem pessoa que pega um shampoo, a primeira coisa que ela faz é passar no comprimento e nas pontas. Tá lavando o que ali no cabelo? Então, aquele primeiro shampoo, você até enxágua, mas o segundo shampoo, que é o que lava mesmo, você pode até deixar dar uma agida ali, enquanto você lava o seu corpo para você poder continuar a enxaguar e condicionar. Quando é máscara, aí é que você vai levar um tempinho a mais aí para fazer. E eu estava falando para vocês que essa embalagem aqui desse shampoo, aqui tem um shampoo, tem um tônico e tem um condicionador. Tem uma consultora que ela faz bastante, né? Ela não pode estar na aula hoje, ela está de viagem, mas ela faz bastante e esse kit foi uma foto que ela me cedeu para me mostrar para vocês que a gente trabalha aqui. E o que a gente faz? Vou mostrar para vocês. Quem tiver dificuldade, a gente compra grande assim, ó. A gente tem uma certificação. Essa empresa que a gente compra aqui é uma empresa que fornece para uma farmácia de manipulação. Então, os produtos são muito bons. E aqui a gente tem alguns outros que eu quero mostrar para vocês, nos potes menores. Esse aqui é de um quilo. Esse aqui, por exemplo, é um condicionador que se eu abrir aqui para vocês, vocês vão conseguir ver. Eu posso tanto preparar ele, não vai dar para vocês verem, eu acho. Tanto eu posso preparar o condicionador com ele, eu posso preparar também o creme sem enxágue e eu posso preparar com ele também a máscara capilar, né? Aqui ele tem a aprovação, ele tem a certificação. Então, é uma empresa bem conceituada e o produto é maravilhoso. E esses cabelos meus que vocês estão vendo, ele só está lavado. Ele não tem, não está escovado, não está chapado, não está nada. E é um cabelo lavado com os produtos preparados, com esses produtos aqui, tá? Então, quem quiser depois saber, a gente pode estar passando para vocês aí. Parece que a minha imagem está dando uma falhada, né, Kátia? Ou não? Não, né? Deu uma tremidinha só na sua câmera, mas a voz ficou perfeita, tá, Val? Tá, né? É só a câmera que está como se tivesse um mau contatozinho, mas a apresentação está nítida e a voz está nítida. Agora estabilizou, tá? Estabilizou. Acho que eu mexi aqui. Aí aqui nós temos um shampoo anti-caspa. Lembra que eu falei para vocês? Aqui nós temos o melaleuca, que é um antifungicido, um antibactericida que trabalha muito as questões de fungos e bactérias. E muitas vezes esses fungos, ele advém de quê? Às vezes de pessoas que deixam o cabelo, dormem com o cabelo molhado. Então tem que ter cuidado. Cabelo não é para dormir molhado. Se você vai dormir, você tem que secar o cabelo. E o couro cabeludo ele demora um pouquinho mais para secar. E o que você está usando também? Então a caspa, ela advém muito de produtos. Só um minutinho, Kátia. Aqui em casa tem um passarinho, gente. Não sei se vocês estão escutando aí, mas ele está gritando muito aqui. E aí, o shampoo anti-caspa a gente tem aí o melaleuca, o lêmon. O lêmon também, ele é maravilhoso para a gente poder desobstruir o couro cabeludo. Lavanda para dar uma equilibrada. O peperminte para oxigenar o bulbo capilar. O lemongress que controla as caspas. E geralmente quem tem caspa tem mania de ficar procurando ela na cabeça. Acaba que dá até umas feridinhas. Aí entra também copaíba nesse processo juntamente com melaleuca. Tá bom? Então, esse PDF eu vou liberar para vocês. A quantidade vocês não precisam anotar porque está aqui e vocês vão levar para poder fazer. Não precisa printar que eu vou mandar esse material para todos que estão aqui. Tá bom? Se tiver alguma pergunta, nós vamos falar. Shampoo anti-queda. Aqui a gente tem a 200ml de base neutra. Eu quero falar uma outra coisa também que eu não falei com vocês. Aqui eu coloquei base neutra. Só que a base do meu shampoo eu compro ela para cabelos normais. Porque dentro do cabelos normais eu consigo fazer qualquer uma. Eu consigo fazer para cabelo oleoso, eu consigo fazer para anticaspa, eu consigo fazer para o cabelo seco, eu consigo para todas. Então, eu coloquei a base neutra. Muitas pessoas preferem a base neutra, mas eu gosto de comprar para cabelos normais. Bom, aí aqui a gente tem um alicrim, né? O alicrim, ele trabalha a queda. A gente sabe que ele é fortalecedor dos fios e trabalha fortemente aí as quedas. O lavanda, que também ajuda porque ele estimula o colágeno, então ele é fortalecedor. O cipreste, que como eu já falei, ele oxigena o bulbo capilar. Então, se ele oxigena o bulbo capilar, ele desobstrui para os cabelinhos novos virem. Se não tiver um bulbo capilar desobstruído, não tem cabelinho novo nascendo, tá? Copaíba, também, ele trabalha ali o fortalecimento. Melaleuca, a gente colocou, porque às vezes a queda, ela está vindo de quem? Ela está vindo de onde? A queda. Você tem que ver. E o lemongress. Aí, deixa eu contar uma coisa para vocês. Todas as vezes que tiver um processo de queda é o seu corpo expulsando alguma coisa. Então, aí, é onde a gente tem que saber. Às vezes, eu mudo aqui no antiqueda. Às vezes, a pessoa está com problema hormonal. Eu coloco um gerânio, eu coloco um sal esclareia, eu coloco um ilang-ilang. Gosto muito de shampoo com ilang-ilang, tá? Então, tudo depende do que você tiver. Não existe você fazer um shampoo e falar, agora esse shampoo aqui eu vou vender para essa pessoa. Porque muitas pessoas aqui hoje, as meninas, fazem muito disso aqui. Porque hoje a gente tem muitas pessoas que busca a gente querendo uma solução natural, porque já buscou tudo nas prateleiras e não acha. E a gente, de uma forma maravilhosa e linda, a gente trabalha aí esses produtos. Então, ela busca todo o histórico ali da pessoa e através do histórico da pessoa ela monta ali aquele shampoo. Mas esse aqui é um shampoo que eu gosto muito, né? Ele trabalha muito aí a questão da queda capilar. Condicionador. Meu cabelo é oleoso. Como eu vou usar condicionador? Vai. Porque o condicionador é que sela a cutícula. Se eu não tiver um condicionador no cabelo, o que vai acontecer? Se eu não tiver? A cutícula vai ficar aberta. Se a cutícula está aberta, ela vai absorver tudo. De ruim e de bom. E o que vai pesar muitas vezes? O que é de ruim? Então, a oxidação, chapinha, secador, poluição, né? Que a gente vê muito aí. Então, condicionador para todos os tipos de cabelo. É um condicionador que eu amo, lavanda, gerânio. Gerânio, ele dá um cheiro que quando você passa, as pessoas já sentem o cheiro gostoso. Patioli eu nem falo, porque o Patioli, eu coloco Patioli em tudo. Patioli é o meu óleo preferido nas questões do cosmético. Então, Patioli trabalha muito essas questões. O Frankincense também é um regenerador maravilhoso, né? Então, para os cabelos, ele trabalha essa regeneração. E o Lang Lang, fica um cheiro muito gostoso, né? Então, essa foto também é da minha consultora, linda, né? Eu gostei muito desse trabalho dela, por isso eu pedi para ela para me poder duplicar um pouquinho as fotos aqui com vocês. Diga-se de passagem que o setor de produtos e cosméticos, como as máscaras capilares, com os olhos essenciais, faz com que o Brasil assuma a terceira colocação entre os países que mais investem no setor, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Então, olha só, nós, né? Somos campeões aí em procura de máscara capilar. E com essa base que eu tenho aqui, eu consigo fazer a máscara capilar, né? Hoje eu hidratei meus cabelos, né? Justamente com a máscara. Então, a minha máscara é diferente, o que ela tem de diferente dessa aqui é que eu coloco copaíba, que de vez em quando quer nascer um branco, né? E aí eu coloco ela aí pra poder trabalhar essa questão dos fios brancos. Então, você coloca aí, escreve direitinho, se você quer tratar fios brancos, você trabalha aí o copaíba junto, tá? Então, lavanda, trabalha muito bem a hidratação, patioli, é um ótimo também. Wild orange pra poder dar uma controlada ali, né? No pH ali. E o limão siciliano também junto. Gosto muito desse modelo dessa máscara. Mas você pode adicionar também aí um copaíba e tirar um lemon desse aí, um limão siciliano. E uma outra dica, já que eu vou dar aqui pra vocês, não pega o frasco, nunca pega um frasco e vai colocando tudo dentro, não. Você separa uma vasilha, de preferência de vidro, anota nos materiais que você precisa adquirir, compra um funil pra você poder acomodar, porque pra você colocar aqui dentro, é mais complicado se não tiver um funilzinho. Então, você compra um funil pra hora que você pegar aquela cubeta, você coloca a máscara, a quantidade de máscara, eu tenho um medidor aqui que eu meço pra colocar. Então, se a minha embalagem é pra 200, 150 ml aqui de base, eu coloco aí, como são poucas gotas, eu posso colocar as mesmas 150. Não é igual a outros casos que a gente tem que colocar menos um pouquinho pra poder acomodar dentro do frasco. Então, você coloca na cubetinha de vidro, coloca a máscara, vai colocando a quantidade dos olhos, vai mexendo, vai misturando, bem misturadinho, depois de bem misturadinho, você acomoda dentro do seu frasco. Se for um frasco que não for âmbar, que a cor dele for clara, acomode em local mais escuro, se for no banheiro dentro do armário, sempre no lugar onde não pegue umidade e deixa ali um dia, dois dias e depois você abre essa máscara e sente o cheiro. É maravilhoso o cheiro dela e quando você passa nos cabelos, o cabelo parece que vai derreter, porque a base é boa e os olhos também vai trazer esse benefício aí, tá? reparador de pontas. Precisamos de um reparador de pontas, sim, para dar uma alinhadinha nos fios, né? Nos fris do cabelo. Então, eu trouxe aqui uma receitinha que eu gosto muito, que é em 10 ml do óleo de coco fracionado. Você vai colocar ali duas gotinhas de gerânio, duas gotinhas de lavanda e uma gotinha do franksense, né? O lavanda, ele vai trabalhar como um protetor também, tá? Eu não falei, mas o lavanda, ele trabalha como um protetor solar natural. Então, é maravilhoso. O franksense regenera, o gerânio. Vocês viram que quase tudo eu coloco gerânio, sabe por quê? Por causa da modulação, por causa dos hormônios. Muitas vezes, a queda vem da questão hormonal. O lavanda, a queda vem pela questão do estresse emocional. Aí, claro, a gente associa um olhinho ali para a pessoa inalar, para a pessoa poder ajudar. um óleo interno ali para a pessoa poder tomar também, para poder dar uma desintoxicada. Associar ali os endocrine com o lêmon para poder dar uma acelerada ali na limpeza. Então, esse aqui é um reparador de pontas e lembrando que ele também, ele funciona como um protetor solar devido ter a lavanda junto aí nesse frasco, tá? Sabonete íntimos. O sabonete íntimos, eu trouxe uma receitinha aqui, inclusive essa receitinha, se você é pessoas que tem problema de candidíase por repetição, você pode fazer dois tipos de sabonete íntimo para você ter no seu banheiro. Você pode ter um para você usar diário e você pode ter um para você usar umas três vezes na semana para não ter essas questões, pegar de surpresa aí uma candidíase, né? Então, se tiver uma candidíase, a gente muda um pouquinho a receita, a gente coloca alguns outros óleos a mais aqui. Aqui eu coloquei uma concentração bem potente, fica um sabonete íntimo bem potente. Se você toma banho duas, três vezes no dia, usa uma vez por dia, já é o suficiente, não tem necessidade de usar todas as vezes que você tomar o banho, tá? Para você, porque ele é um sabonete, ele é um sabonete bem potente. E se você tem a candidíase, eu vou dar uma dica já aqui, eu sei que tem muitas pessoas aqui, eu gosto muito do melaleuca, pega um protetor, aquele protetor mesmo de calcinha, coloca uma gotinha no protetor, às vezes eu não falo para a pessoa colocar direto no fundinho da peça íntima, porque tem gente que tem a pele muito sensível e às vezes dá uma ardênciazinha. E quando você coloca no protetor, se você sentiu algo ali, você já retira, né? Dificilmente isso acontece, mas pode ser que aconteça. Então, coloca ali, usa por um determinado período, tira, não usa diariamente para a região não ficar fechada, obstruída ali, tá? Usa uma vez, duas vezes na semana para você controlar ali, né? Aqueles fungos, alguma bactéria e outra coisa, com o que que as suas peças íntimas estão sendo lavadas? Observe isso também. Muitas vezes as pessoas têm e não sabem de quê. Muitos vêm de emoções, emocional, outros vêm de carga tóxica mesmo, porque o organismo tá todo intoxicado, então as bactérias, elas afloram ali, então tem que ter esse cuidado aí, é na hora. De que que é? Tá tendo o quê? Né? Então, aqui tem um sabonete íntimo que eu gosto muito de indicar. Banho, sabonete para banho. Também eu tenho pelo menos dois sabonetes líquidos de banho. Eu não gosto de sabonete em barra para o banho, eu só gosto de sabonete líquido, né? Então eu preparei aqui o ylang-ylang, que eu gosto muito por causa do cheiro e do que ele faz, né? Devido, a gente passa aí dos 30 anos de idade, então a gente precisa já ver a questão das modulações hormonais. E o ylang-ylang e o gerânio eu já consigo trabalhar inclusive desde o banho, né? E o de horas de dar aquela refrescância maravilhosa juntamente com o pepermint, que dá aquela sensação de limpeza profunda ali no nosso corpo. Aqui nós temos um hidratante corporal, né? A gente tem a base, a gente sabe que nós temos uma base maravilhosa da Doterra. Então se você faz pra você usar em casa, você pode usar aquela base da Doterra pra poder fazer o seu hidratante e acrescentar os óleos. Se você tem uma pele muito oleosa, pode retirar aqui o óleo de coco, ó. Ou se você mora numa região muito quente, também você pode retirar aqui o óleo de coco. Agora se você tem um problema, por exemplo, diabético, o diabético ele tem uma pele muito ressecada. Então o óleo de coco associado aqui, ele vai cair muito bem pra essa hidratação. Lembrando que eu vou usar ali a cubetinha pra misturar tudo e ficar bem homogêneo pra depois eu colocar ali, tá? É na minha embalagem que eu vou usar. E o Frank Sense maravilhoso, pepermint, gerânio e lavanda, que nós já falamos muito deles aqui hoje. Certo? Desodorante. Desodorante e rolon e você pode fazer também num frasco em spray. Você pode usar um sprayzinho, né? Esse aqui, por exemplo, ele é 60 ml. Você pode fazer com ele também, tá? Não sei se dá pra ver direitinho. Eu trouxe essa embalagem aqui que você pode usar ela também. Pra 60 ml, um frasquinho de 60 ml, você vai colocar primeiro, né? Você vai colocar ali o óleo de coco fracionado, tá? Vai colocar ali umas 10 gotinhas de lavanda, 10 de melaleuca, 5 do pepermint. Depois que você colocou eles, né? Você dá uma misturadinha, você vem com leite de magnésio e coloca. Todas as vezes que você for usar, eu indico você dar uma agitadinha boa nele antes de você borrifar. Acredite, isso aí, ó, tira todos esses metais pesados, principalmente alumínio. O maior índice de câncer de mama hoje é o excesso de alumínio. O alumínio, ele vem de onde? Do desodorante antitranspirante. Então, quando você vê desodorante antitranspirante, é que não deixa você transpirar. E você imagina você inibir uma transpiração no corpo de uma pessoa, você prender aquilo ali no corpo de uma pessoa. Por isso, a maioria das pessoas já começa, quando ela tem a incidência, ela começa a ver os nódulos ali aparecendo, né? Então, a gente trabalha muito isso aí para prevenção. E as pessoas que têm problemas de hereditariedade, de câncer na família, tem que ficar mais alerta ainda, né? Nos metais pesados e também já tirar essa carga tóxica aí, que são dos desodorantes. E acredite, acredite, eu tenho uma consultora que mora no interior e esse mês eu recebi um depoimento tão lindo, porque ela falou assim para mim, Val, eu usava tal desodorante de uma marca e agora não tem mais, o que que eu faço? Eu falei, por que que você não está fazendo seu desodorante ainda? É lá, mas será que esse negócio funciona? eu trabalho aqui, eu pego no pesado, na roça, será que isso funciona? Eu falei, funciona, faz o teste, coloca e anda com ele, se precisar aplicar mais de uma vez, aplica, porque se você sentiu necessidade de reaplicar, isso é lindo, maravilhoso, sinal que você está transpirando e está jogando para fora, porque acredite vocês, quando a pessoa tem um suor excessivo no corpo e o corpo está todo intoxicado, é uma das coisas que o, que o, os endocrine faz, às vezes é a liberar até um suor estranho no corpo, as pessoas ficam com suor mais fetício, isso é normal nos primeiros dias se você sentir, é liberação, então, ela me mandou um depoimento, val do céu, eu tinha uns vidros aqui vazios, porque aqui não tem como comprar nada na roça, ela mora no interior, no interior mesmo, bem longe, e aqui não tem como a gente comprar nenhum tipo de embalagem, eu peguei aquele rolonzinho que eu tinha, que eu usava, e abri, tirei a bolinha e fiz a receitinha, comprei o leite magnésio, val do céu, não quero ficar sem esse produto nunca mais, eu não preciso comprar desodorante nunca mais na minha vida, está todo mundo apaixonado aqui em casa, então, o rolon, lembrando que ele é individual, cada pessoa tem que ter o seu, né, e experimenta, faça essa experiência, né, tira essa carga tóxica pesada aí do seu corpo, né, vamos cuidar também das unhas, né, as unhas, a gente tem uma receitinha maravilhosa, que a gente usa cravo, a gente usa o alicrim, e a gente usa o melaleuca, mas muitas pessoas aqui na sala ganharam camomila romana, esse mês, e o mês passado, e eu não sei se vocês sabem, que a camomila romana, ela ajuda, eu comi um ar aqui, ela ajuda em caso de descamação nas unhas encravadas, ou em caso de descamação, pessoas que ficam arrancando aquela casquinha por cima da unha, unhas encravadas, elas passam a não encravar mais, e as unhas ficam mais branquinhas, tem gente que vai amarelando ali as unhas, e acelera a cicatrização, pessoas que tem dificuldade aí, que machuca, então a camomila romana, é maravilhoso pra você fazer, uma, eu falo base, mas não é base, porque ela não vai ficar, e uma coisa que eu quero dar, uma dica muito boa pra vocês, quando vocês quiserem fazer, qualquer tratamento de unha, não usa base, aquela base que você compra, pega o óleo de coco e faça, pra você fazer essa hidratação, sabe, sem ser a base, porque, não sei vocês, mas eu deixo minha unha respirar, eu deixo a minha unha respirar, todas as pessoas deveriam deixar a unha respirar, então, foi na manicure, fez a unha, se o seu esmalte, dura 15 dias, eu tenho uma notícia muito triste pra te dar, você é uma séria pessoa, se você corre um sério risco, de futuramente não poder nem usar esmalte, de ter uma intolerância, sabe, a pessoa que usou esmalte a vida inteira, e hoje não pode usar, só pode usar um outro, de tal marca, e se for usar, usa uma marca boa, livre de formol, de tolueno, porque o formol é que fixa o esmalte na unha, então, quanto mais ela dura na sua unha, mais formol ele tem, então, isso é preocupante, quem usa formol? A gente sabe quem usa formol, então, a camomila romana, ela é maravilhosa pra você fazer aí, uma combinação pra poder usar nas unhas, o eucalipto, o eucalipto também ele é maravilhoso, porque ele ajuda no crescimento, ele hidrata, né, ali, aqui a unha, e elimina problemas relacionados a fungos, então, o eucalipto também é maravilhoso, e o mirra, gente, se vocês fizerem um fluido pra unha, é fluido que eu queria achar o nome, e usar o mirra, vocês não tem noção do que é, nem ter cutícula, nem ter cutícula na unha, porque ele trabalha, a cutícula, ela vem porque ela é ressecada, quando você hidrata, você tende a não ter, então, você só empurra ali com a espátulazinha, e você vai ver que você não vai estar criando mais cutícula, eu fui observar que eu não estava criando mais cutícula na unha, e aí, justamente por causa, né, do mirra, hidrata, ajuda no crescimento, e ele é um antioxidante poderoso, antigamente eu tinha que ficar pelejando com as unhas, hoje eu preciso cortar minhas unhas, né, eu não gosto muito grande, então, eu corto semanal minhas unhas, a ponto de que eu possa sentir elas, né, eu tenho que sentir, elas não podem ser muito curtas também não, então, pode-se usar na base? Pode, só que, às vezes, muitas vezes você está jogando seu óleo fora, porque dependendo da base que você compra, o que que tem nela, né, então, já que é para fazer um fluido de tratamento, faça com óleo essencial, usa, aqui, eu fiz uma, né, casa cheirosa, para você colocar aí a casa cheirosa, então, eu fiz uma combinação para um litro, tá, para um litro, você vai pegar aí 700 ml de álcool cereais, né, que você encontra facilmente, vai pegar uns 200 ml de água filtrada, tá, você pode fazer, e acomodar num vidro maior, e deixar guardado, e vai só repondo, ali, o seu borrifadorzinho, né, e aí, o que que eu quero falar para vocês, né, eu gosto muito do Hongard, por ele ser um antibactericido, um antifungicido maravilhoso, então, o Hongard, ele é maravilhoso para a gente trabalhar essas questões, é, de bactérias e fungos nos locais, tem até uma pesquisa, né, científica, que pega ali uma bancada onde passou o Hongard, uma bancada que não passou o Hongard, e deixa dois dias, aonde passou o Hongard, não teve nenhuma bactéria, aonde não passou, aonde passou, não tinha nenhuma bactéria, aonde não passou, com dois dias, tinha colônias, de várias bactérias, então, eu não abro mão do Hongard, é, com cheirinho, é, o Arborvitae, esse óleo, há muitas pessoas, não conhece, mas ele é um, ele é um, um pinheiro, uma espécie de pinheiro, dos mais altos, montanhas, que ele dá aquele, aquele cheiro gostoso na cara, na casa, refrescante, você sente aquele, aquele ar purificado, se você põe no difusor, se você coloca ali na sua misturinha, um outro óleo que eu não coloquei aqui, o tangerine nem se fala, porque o cítrico, dá aquele cheiro gostoso também, e espanta ali, é, traças, né, mofo também, gosto muito do cítrico, e um óleo que eu não coloquei, é o Purify, o Purify, ele é uma combinação do pinheiro siberiano, né, porque eu coloquei o Arborvitae aqui, então eu não coloquei o Purify, mas ele tem o Melaleuca, ele tem o Coentro, ele tem o Citronela, então se a sua casa é mais voltada para o lado de inseto, alguns insetinhos, aquelas baratinhas francesas, usa o Purify, que ele tem toda essa combinação que vai, né, jogar para fora, e tira, é, aqueles materiais de limpeza, é, eu tenho uma pessoa, que eu não sei se ela entrou na sala, mas o dia que a clínica dela, é, era limpa, ela não podia ir na clínica, sabe por quê? O corpo era tão intoxicado por metais pesados, que o próprio cheiro da limpeza dos materiais de limpeza, ela tinha alergia, ela não podia usar um desodorante antitranspirante, porque ela tinha alergia de vários metais pesados, tá? aqui, desceu aqui um, depois eu vou tirar essa parte aqui, viu gente, desceu um outro aqui, vocês deixam até pelo menos 18 horas de descanso, tá? aí, e você que chegou aqui hoje, como convidado, eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês, eu sei que alguém te convidou para estar aqui hoje, e essa pessoa que te convidou para estar aqui hoje, é uma pessoa que quer muito o bem seu e da sua família, e eu trouxe aqui hoje uma oportunidade única, para você que é convidado, né, um parcelamento em quatro vezes, se você adquirir uma das nossas farmacinhas, tá? é, somente esse mês, você vai ter essa oportunidade, de parcelar em quatro vezes, vai ter produtos de graça, enquanto durar o estoque, esse que eu não posso prometer até o final do mês, então se eu fosse você, eu chamava quem te convidou hoje, é, aqui, nessas duas farmacinhas, eu tenho os 12 principais óleos que uma casa precisa, e que resolve 80% dos problemas que tem em uma casa, então se você está aqui hoje, foi convidado por alguém, tem uma promoção para você, vir fazer parte, né, dessa família grande que está aqui hoje, e tirar esses metais pesados do seu corpo, ajudar a sua família a ter uma qualidade de vida melhor, né, elevar o seu nível, usar como renda, porque muitas pessoas pensam que os óleos essenciais, eles restringem ali apenas nos olhos, olha a quantidade de nicho, de oportunidade que eu dei para vocês aqui hoje, você já parou para pensar, que a sua vizinha, que mora do lado direito, e a sua vizinha que mora do lado esquerdo, a sua vizinha de frente, e a vizinha no fundo, da sua casa, elas podem estar precisando de algo nesse sentido? Elas podem estar com algum tipo de problema capilar, uma casca, uma ceborréia, uma psoríase, né, então, se você ainda não faz parte desse mundo dos naturais, se você quer aprender a ser terapeuta do celular, eu te convido hoje a somar, a juntar conosco, chame a pessoa que te convidou, e eu tenho certeza que ela vai fazer o melhor aí para a sua vida, e para a vida da sua família. E aqui, saúde, se você cuidar antes, pode evitar muitos problemas, vamos aprender a nos cuidar, com mais amor, e prioridade. Meu nome é Valdenice Araújo, eu amei compartilhar um pouquinho com vocês aqui hoje, aqui é o meu Instagram, meu canal do YouTube que está fresquinho, está começando agora, né, quero convidar vocês para passar por lá, se vocês gostarem, né, pode dar um like lá, pode seguir, né, o canal, e eu terei o maior prazer, né, de estar aí compartilhando com vocês. E a sala está linda, meu Deus, quantas pessoas que eu não estava vendo, né, hoje nós temos que fazer uma foto bem bonita. Temos sim. Val lá no YouTube, tem algumas pessoas perguntando, como é que tomamos endocrine, no caso do chikungunya? Certo. Na realidade, não é no caso do chikungunya. O que a pessoa que teve chikungunya, o que ela precisa é fazer uma limpeza, uma desintoxicação. Então, se for a cápsula, ela pode tomar uma após o café, e uma lá para 18 horas. Se for em gotas, ela pode tomar aí, duas gotinhas, três vezes ao dia. Essas gotas... Outra questão, Paula. Pode continuar, desculpa. Essas gotas, ela pode tomar numa colher de sopa de água, eu gosto muito de indicar uma colherzinha de sopa de água, sabe por quê? Porque muitas vezes, quando você coloca no copo, você perde o óleo, ele fica na borda, principalmente essa água fujelada. Eu, particularmente, eu amo o sabor dos olhos, eu pingo direto na boca. Essa era a outra pergunta, Val, eles perguntaram se poderia pingar os endocrine e o lemongrass de baixo sublingual. É, o lemongrass, eu acho ele muito... Exatamente essa dica que você deu da colher, porque você não corre o risco de pingar mais do que a quantidade de gotas que você quer, e também no copo você desperdiça. E o lemongrass, ele é muito forte, viu, gente? Não sei se vocês já viram, a química dele é muito forte, para você pingar direto na boca. Outro ponto aqui, Val, que pediram, é para você compartilhar o fornecedor que você indicou aí. Tá. Vou compartilhar com vocês, pode chamar a pessoa que te convidou, que ela vai chegar até mim e eu vou passar para vocês, tá? No mais, é só agradecimento, tem testemunhos lá da Tereza, falando que tinha a questão do sulfato, que é metal pesado, e que hoje ela tem outra qualidade de vida usando os olhos. E as pessoas que fizeram pergunta e que precisam de um suporte mais detalhado, Maria da Glória, você fez vários questionamentos, eu sei que você é aí da Sônia, a Sônia vai chegar até você, se a Sônia precisar, vai chegar até a mim, se precisar, a gente vai chegar até a Val, qualquer dúvida que você tiver. Sim, vai sim. E pode ficar tranquilo que todas as informações que foram compartilhadas aqui, hoje a Val vai disponibilizar o PDR, que também vai disponibilizar os fornecedores que ela citou durante a aula. Sim, o maior prazer. Gratidão, Val, pela aula maravilhosa, viu? Eu quero saber se a Neide Martins está na sala. O Val. Oi. É Raquel, meu computador está com a câmera aqui, não tem nem jeito de ficar com ela aberta, não. Mas é só uma pergunta, tem uma pessoa aqui me perguntando se tem receita para piolho. tem uma receitinha que eu vou passar para você. Melaleu, que é maravilhoso, lemongressa é maravilhoso para piolho, viu? Eu vou passar uma receitinha bem bacana. É criança? É, é para criança. É, aí a gente usa uma... A mãe, a mãe, a mãe, ela está falando aqui que sim, é a Valtiana. Sim, quatro anos. Eu vou passar uma receitinha para você, Valt, para vocês todos que quiserem, eu vou passar. a gente tem que... Para criança, a gente usa uma diluição maior, a gente usa menos gota, tá? Para criança. Mas melaleuca é maravilhoso, lemongressa é maravilhoso, tá? Ó, o Leonor também quer, pode deixar, vou passar para todos vocês, tá? Pega, por exemplo, 200 ml, não sei se vocês observaram, mas eu fiz uma diluição, a média de shampoo, eu fiz uma diluição ali para 200 ml, eu fiz uma média de 20 gotas, eu usei uma média de 20 gotas. Para criança, vocês não precisam fazer os 200 ml, acho que precisa fazer os 200 ml, porque criança geralmente tem recorrência, né? Vai para a escola e volta. Então, o que vocês vão usar, né? Olha só, para 200 ml, anota aí já, que eu já vou passar a receitinha para vocês. Vocês vão usar cinco gotas de melaleuca, porque ele é maravilhoso, tá? Vai usar três gotas do lemongress, lemongress também é maravilhoso para tratar essas questões aí do piolho, vai expulsar mesmo esse piolho, é lemon, lemon, lime, pode ser lemon, pode ser lime, o que você tiver, você pode colocar umas cinco gotinhas dele também, você vai ver o que é mandar piolho embora, não vai ficar nenhum na cabeça dessa criança. Pode associar esses três olhos. Neide, você está na sala, Neide? Não, Val, eu dei uma olhada, ela não conseguiu entrar. É, e aí, pessoal, é o seguinte, tem outras dicas, né, que a gente pode trabalhar, que é, por exemplo, se você tem, tem gente que faz aqueles testes, tem alguns tipos de intoxicação, já detectou qual é o metal pesado, tem gente que é chumbo, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje os batons, você tem que investigar ali qual é o tipo de batom que você está usando, porque eles fixam por causa do chumbo, então nós temos vários olhos aí que retira, um deles é o Zendocrine, ele é potente para retirar e para limpar, o Alicrim também, é potente no caso da pessoa que problema, o Cilantro também, o Frankincense também, para quem tem problema com chumbo, tá? Oi? A Clebiana está perguntando, quando usar o Zendocrine, qual que é o tempo de intervalo que tem que ter? E quanto tempo que deve tomar? Geralmente, a janela terapêutica, quando eu indico, por exemplo, vou dar um, para desintoxicação, você pode fazer por dois meses seguido, você pode fazer por dois meses, aí você vai ver como é que está ali, primeiro, aí você já tem que fazer uma reavaliação, se precisar ter uma janela aí de 30 dias, de 21 dias, você tem essa janela de 21 dias, de 30 dias, e aí você pode retornar ali novamente com ele, eu uso muito essa janela, porque eu trato muitas pessoas com gordura no fígado, e geralmente é dois meses consecutivos de uso, ali uma gota do, por exemplo, quando é a esteatose mesmo, é uma gota de lemongress, uma gota de Zendocrine, uma gota de lemon, uma colher de sopa de água três vezes ao dia, e aí você pode fazer por dois meses. E com relação ao shampoo, tem algum limite de dias? Não, por isso que a gente sempre indica a pessoa ter diversos tipos de shampoo, porque você sabe que, assim como o nosso corpo acostuma, o cabelo também. Então você tem um para cabelo, por exemplo, quem é para cabelo oleoso, não vai usar todos os dias, vai usar umas três vezes por semana. Quando é tratamento, anota essa dica aí, quando é para tratamento, caspa, seborreia, psoríase, você vai usar umas três vezes por semana, e nos outros dias você vai usar o shampoo ali para todos os tipos de cabelo. e no caso dos olhos, pode sair ao sol? Depende, depende. A Karen está perguntando. É, depende. Por exemplo, você fala para sair ao sol usando o shampoo? É depois que usou o óleo. Pode sair do sol? Mas usou aonde? Usou aonde? A Karen colocou cabelo e pele. Não, pele, cabelo não tem problema nenhum. Agora, pele, tem que ter cuidado, porque se for cítrico, cítrico com sol não combina, por causa do furano com marina que tem nos cítricos, principalmente bergamota. Eu uso também muito bergamota no shampoo. Então, ele tem, mas aí, se for no cabelo, não tem problema, você lavou, enxagou, condicionou, enxagou, não fica no cabelo, não vai ter esse problema. Agora, na pele, sim, aí você tem que ter esse cuidado quando é cítrico. No caso do hidratante, né? Show, Val, gratidão. Gratidão, Renato, pelo apoio. Gratidão, Kátia, pelo apoio, né? Todos vocês que estão aqui hoje, foi uma alegria muito grande, né? Eu acho que nós merecemos uma foto bem bonita. Vamos tirar uma foto? Abra aí, peguem o óleo. Abra a câmera, gente, pega um óleo. Pega um óleo, eu vou pegar o meu... Coloca o coração pra Val. Coloca o coração pra Val. Coração é pra vocês que tiraram hoje à noite pra estar aqui comigo. Só gratidão a Deus pela vida de cada um e colocar à disposição pra o que vocês precisarem. Conte comigo sempre. Já tá lá no seu Instagram, no seu WhatsApp, Val. Obrigada, viu, Kátia? Obrigada, pessoal, pela presença de todos. coraçãozinha pra vocês hoje. Um beijo, coração, viu? Até. Gratidão, Val. Gratidão. 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 Gratidão.